E o Vale Shop está aqui na Contabilidade Coelho, uma empresa com mais de 10 anos em São José dos Campos e também em todo o Vale do Paraíba, não é isso, Sandra? Exatamente, todo o Vale do Paraíba e cidade de São Paulo, inclusive prestando serviço para escritórios de contabilidade de outras cidades. Opa, isso é muito interessante. Escritórios de contabilidade de outras cidades, pode entrar em contato aqui com a Contabilidade Coelho através dos telefones... 391-5420-391-4208 E o endereço? Nelson Dávila, 389, 4º andar. É isso aí, Contabilidade Coelho. Seus resultados, nosso negócio. Bem...